E aí, quem não aprontou o meu cabelo nessa quarentena, gente? Eu quem diga, né? Desde massa, acho que eu já mudei o cabelo umas três vezes. Mas então, a pedido de muitos clientes, até por questão do que a gente tá vivendo hoje, a gente demorou, mas criou um protocolo SOS, que é uma recuperação de cabelo imediato, e tu mesma pode fazer em casa. E isso a gente auxilia pelo WhatsApp, e o que é o protocolo SOS? O protocolo SOS são três procedimentos milagrosos. Eles são reposição de massa imediata, com aminoácidos, queratina e, antes que vocês me perguntem, queratina que não quebra o cabelo e não deixa o cabelo duro. E o terceiro passo é uma reposição de água intensa. Então, ele que vai trazer maciez, brilho e sedosidade com aquele cabelo que fica maravilhoso, soltinho. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Me chama lá, que eu esclareço, digo preço, e outra coisa, a gente entrega pra qualquer cidade.